Bom dia pessoal, aqui é a Dionísio Samba do Sítio Putai Bahia, atualizando vocês aqui sobre a construção do meu viveiro né, um berçário aqui de mudas que eu tô construindo, ainda não está acabado. Cobri, puxei os arames, cobri, costurei o sombrite nos arames, ainda falta uma tela nesta lateral da frente, que é onde pega o sol da tarde né, eu vou colocar uma tela só de um metro e meio, que o intuito não é abafar muito, mas sim bloquear um pouco o sol, principalmente esse da tarde né, o lado sol do sol nascente, é, vão ficar abertos e essa lateral aqui também, que tem essa árvore aqui pequena, sombreia bem, pelo menos nesse espaço. Para quem está olhando aí, já tem uma ideia né, de como é que vai ficar. vou colocar os pneus, vão ser três linhas dessa, que o total serão 108 pneus. Depois que tiver montado o sistema, vou puxar uma mangueira e botar uns bicos, as pessoas táticos em cima, para agilizar aqui o processo de irrigação, para molhar as plantas. Molhar na mangueira é rápido também, mas é muito serviço no sítio, você tem que deixar as coisas mais eficientes né, então vou, digamos assim, automatizar isso daqui também. Vou colocar os bicos, vou demorar em média aí, cinco minutinhos para aguar tudo. Se fosse com a mangueira, pega a mangueira tudo, gasta uns 20, 15, 20 né. Então vou automatizar para ganhar tempo. Tá bom galera? curta aí, acompanha os vídeos, se inscreva e ative as notificações de vídeo. Tá ok? Abraço, fique com Deus.